e vai ficar rico com baby doge quem fizer exatamente isso porque se a maioria das pessoas não fizeram exatamente isso não vai ganhar dinheiro com baby doge vocês só vão perder dinheiro pessoal então assiste esse vídeo até o final vamos entender aqui o porquê que isso é importante para você saber na hora de investir em baby doge muita gente quer ficar rico baby doge que ganhar muita grana mas não sabe a estratégia correta que o bitcoin e o canal que vai mostrar para vocês os pontos corretos que vocês podem comprar baby doge se dá muito bem e até ficar rico aí e talvez até milionário porque criptomoeda baby doge a gente já sabe baby doge vem trabalhando muito forte vem fazendo queima vai ter queima agora dia 1º de maio um queimar aí não vai ser muitas queimas tá pessoal não pensa que vai ser quadrilhão de queima porque a baby doge com agora ela está focada em trabalhar com a sua plataforma de fai vou ensinar essa estratégia para vocês e o ponto certo para você comprar baby doge você ganhar muita grana realmente e ficar até rico milionário se você ainda não tem baby doge quiser comprar temos o link aqui na descrição da corretora nit.eu e da corretora o cachisco utiliza bastante tá com os links aí embaixo e também siga o nosso telegram do canal que se inscreva no canal deixe o like não esqueçam disso aí é importante porque esse conteúdo que a gente passa aqui é informativo e é de você estudar é pra você conseguir ganhar dinheiro com baby doge com realmente primeiramente que a gente tem que entender uma coisa pessoal a baby doge com ele não sobe não sobe se não tiver muita com raiva em cima dela e não sobe também se o bitcoin não tiver ali na subindo hoje o bitcoin se encontra aqui ó na casa dos 28 mil dólar ali já bateu 29 mil dólar semana passada ali mais ou menos 29 mil dólar 30 quase 30 mil dólar bateu ali e caiu repentinamente e o bitcoin está com uma tendência de cair mais então você tem que entender o princípio do bitcoin primeiro antes de você fazer uma compra em baby doge para médio prazo ou longo prazo porque porque se você compra bebida hoje com exatamente nesse exato momento você pode ver o bebida de põe despencar para onde para suportes suportes são os preços mais baixos tá é chamada aqui no gráfico de criptomoedas então a gente pega aqui um exemplo aqui no gráfico aqui no trade view aonde a gente encontra suportes na baby doge com ele a gente vê visivelmente a gente enxerga um suporte que essa região do preço mais ficou o fundo a gente chama de fundo então a gente vê aqui baby doge com aqui o preço atual né está bem aqui então preste atenção galerinha assistam até o final você não perder nenhuma parte do vídeo e não ficar perdida aí e não cair na conversa aí tá galera então tá aqui ó baby doge com está aqui nesse nessa região então quer dizer o que que tem espaço para cair pessoal esse espaço todo aqui ó até esse fundo maior que a gente tem aqui é o espaço total para baby doge cair em análise gráfica pessoal mas estamos vendo os outros suportes aqui não está vendo nessa linha amarela que que eu coloquei de propósito aqui aqui ó um suporte né seria o primeiro suporte que o preço pararia e outro suporte aqui mas só que seu bitcoin galera na realidade ele vinha rasgando caindo muito forte para baixo aí a baby doge com ele não se seguraria nem com queimas nem com listagem nem com nada então a verdade é essa então só fica rico quem saber disso pessoal com baby doge e aí que entra a questão de você saber a hora de comprar a baby doge então se o bitcoin por exemplo despenca que tem uma possibilidade muito grande de bitcoin voltar até abaixo dos 20 mil dólar por causa que o federal reserve vai fazer reuniões principalmente agora começo de maio tá pessoal dia 5 de maio federal reserve vai vir com aumento de taxa de juros e caso isso aconteça é até uma possibilidade gigante de ter recessão dos americanos lá os investidores vão vender bitcoin a rodo e o bitcoin também tem seu suporte seu suporte como a gente brinca aqui mas mas o mais mais baixa que é o chão né mas o suporte na verdade aqui pessoal 16 mil dólar então caso bitcoin caiba 16 mil dólar 29 mil dólar volta com 16 mil dólar que tava ali e ali em meados de dezembro de 2022 até virar o ano aí realmente a baby doge com ia derreter junto galera derreter onde ia derreter exatamente aqui pessoal nessa região aqui e aonde que é o preço no 8 o pessoal o fundo mais baixo o suporte mais baixo que a é a baby doge com então se você não souber disso realmente você vai deixar a grana para quem você vai deixar a grana aí para quem sabe fazer isso para quem já comprou aqui embaixo já já realmente já vendeu por essas regiões aqui foi o hype que deu aqui da baby doge ser listado em grandes corretoras e foi listado com o coin by bit e aí todo esse hype já estaria aqui devolvido ao mercado para quem investiu lá embaixo então realmente só fica rico em saber essas estratégias aí baby doge e depois se funda esse suporte que mais baixo não tem outro suporte mais embaixo aqui ó e aí então o suporte mais fundo possível de bebê doge né fora esse aqui seria esse daqui uns quatro que é bem difícil chegar mais dependendo da força do bitcoin é pessoal com essas com esses anúncios do federal reserve aí podemos ter uma queda bem brusca do bebê doge aí até chegar aí novamente o bull market então só só ganhar dinheiro e pessoal quem sabe fazer essa estratégia então bebê doge não tem força suficiente para ter novas alta então se você pensa que já vai ganhar dinheiro aí comprando 50 dólares em dólar do bebê doge exatamente agora já é meio que incabível tá pessoal a não sei que vem um anúncio forte também mas eu realmente acho que não é bom pessoal tá porque eu acho que a bebê doge já fez grandes estágios esse ano então realmente seria só para o próximo bull market outras estratégias que a gente utiliza que pagar dinheiro baby doge claro que agora com esse anúncio do federal reserve que vai vir aí essas taxação de juros fortíssimas aí né é a questão de pull farms a própria baby doge swap a galera faz aqui swap faz faz o que pull farms e ganha aqui dividendos aí teria que deixar uma quantidade de baby doge aqui dentro da plataforma em stake uma das poucas que eu acho interessante que de todas elas aqui né não tem nenhuma pagando bem se vocês verem que 26 por cento ao mês você ganha deixando suas moedas aqui dentro tem que ter uma carteira conectada aqui dentro da baby doge swap uma das poucas interessante aqui que seria para meio meio que longo prazo se você tem uma quantia de dinheiro que você não se preocupa com quedas bruscas que você tem estômago para aguentar e ver mil reais virar 50 reais porque é assim que acontece né se você botar mil reais baby doge e hoje ou amanhã federal reserve vim com taxa de juros muito elevada realmente se o dinheiro vai virar pó tá realmente vai virar pó porque se não souber comprar nas regiões certo então não se iludam aí tá pessoal preste muita atenção no mercado a gente passa aqui estudos e análise gráfica para vocês entenderem que o mercado tem essa possibilidade eu realmente a minha maior exposição é um baby doge nesse exato momento estou fora tá vou falar a verdade sou força tô com um pouco de hold que é o olho do lucro que eu fiz de bebida hoje aí nessa alta que toda que eu peguei porque conhecendo o fundamento de bebida hoje por isso que eu peguei essa alta toda aqui fiz muita grana essa alta toda toda em bebida hoje é mais o que eu gastei para entrar nessa alta está reservada em dólar por questão de isso daí questão que semana que vem em maio é um dos anos bem mais importante aí para o mercado financeiro macroeconômico e decisões e de de fundo fundo de reservas aí dos estados unidos federal reserva e pode trazer essa baixa gigantesca no mercado e não é só o baby doge tá pessoal já entendo sei que não seria só baby doge que teria essa queda brusca tá nós teríamos outros ativos interessantes para gente comprar aqui no canal a gente fala de outras moedas também por isso que eu peço mais para se inscrever se deixar um like aqui e comentar se você entendeu isso que eu tô falando esse fundamento porque nós temos aqui o pôr ligam a tique também pode uma tique a moeda boa pode se desvalorizar bastante caso acontecesse a gente vai encontrar os fundos do póligo uma tique provavelmente que 40 centavos de dólar 45 centavos de dólar até quem sabe também é barato vamos encontrar os fundos de chibi também chiba ainda também é a moeda que a gente fala aqui no canal vamos encontrar mais fundos seria que provavelmente no set está até chiba ainda até já tá vendendo fundo e outras moedas que a gente tem por aqui então se vier mesmo se confirmar a mais queda do mercado dogecoin também se você gosta mesmo com a dor de coin a flock também então todas as moedas perderam preço não é exclusividade só do mercado do baby doge se acontecer realmente correção aí de juros dos estados níveis foi muito forte a partir de maio realmente aqui não tô aqui pelo de vocês galera o mercado vai ficar feio pior do que a gente já viu aí nos últimos meses aí principalmente ali em dezembro do ano passado então estudar faz parte do mercado que tomada por isso que eu digo para vocês que está estudando principalmente gráfico a mais uma notícia de queima do baby doge pode trazer alta sim pode trazer uma pequena euforia no mercado mas não o suficiente para bater de frente com uma das principais moedas do mercado que é o bitcoin bitcoin é a principal moeda do mercado que tomadas tem que sempre respeitar a moeda que mais puxa dinheiro para dentro do mercado que o bitcoin ela é uma criptomoeda que puxa dinheiro para o mercado galera então se o bitcoin está indo muito bem por exemplo no boom market de 2021 ela vai fazer por exemplo baby doge aqui no próximo boom market subir para horrores de preço da pessoa cortar zero fácil tá porque tem muita gente vestindo dentro do mercado cripto é um termômetro né de dinheiro entrando absurdamente ali adoidado dentro do mercado galera investindo pesado então se o bitcoin realmente tiver com uma tendência de boom market aí galera só festa tá mas é esse momento é perigoso perigosíssimo aí para quem quer comprar baby doge exposto no topo né e aí ser despejado do mercado do dia para a noite aí então esse é o risco que eu trago para vocês nesse mês cada vez que tiver coisas importantes aqui de calendário econômico principalmente que afeta o bitcoin e todas as cripto a gente vai trazer eu tô trazendo mais sobre baby doge porque a baby doge é uma descrito mais que eu sei que vocês mais compro aqui no canal e também shib então para alertar vocês que podem vim queda se você tiver outra cripto moeda também fica atento tá porque eu como falei outras cripto moedas vão sofrer também essa queda e aí seu portfólio realmente ali você poderia comprar mais baixo né porque se você sair agora por exemplo a mas eu tô com prejuízo de 5 dólar 10 dólar 5 dólar 10 dólar é menos prejuízo do que você ficar sem nada você ficar só com dólar ou ficar com sei lá o que você botou se você botou mil real e virar ali por exemplo essa queda vamos dar um exemplo exemplificar essa queda aqui de quantos por cento você perderia caso o bitcoin aqui caísse realmente que trazer seu o baby doge profundo vamos pegar aqui a nossa réguinha aqui de preço simples a gente ver se você tá comprado desde aqui até agora pessoal seria 200 por por cento de queda o baby doge tá ah mas tem possibilidade tem já aconteceu já aconteceu semana passada pessoal depois que você saiu do estado na bybit olha aqui ó o baby doge saiu lá de cima caiu até onde caiu exatamente ó daqui até aqui sem por cento já caiu sem por cento daquela alta na bybit então presta atenção para ele cair mais 200 por cento mais cem por cento realmente ele pode vim que cair mais cem por cento ela mais cem por cento ali até aqui então é é provável que caia da aqui até aqui mais cem por cento mais cem por cento de baixa então se acontecer isso realmente ele vai despegar porque vai desraipar a moeda então é só se tivesse uma listagem é claro da baby doge na mais mas por enquanto eu acho que vai ser difícil tá agora nesse exato momento nesse na situação do mercado por causa desse calendário que eu tô falando pra vocês o calendário aí da baby doge com em bitcoin se ser a moeda que vai ser afetada aí pelas decisões do federal reserva então por isso que o dia que só vai ficar rico o baby doge quem saber essa estratégia agora se você sair agora do mercado esperar essa queda confirmar essa queda vim aqui até que no fundo você compra no fundo muito mais baby doge e depois você possivelmente numa virada do bitcoin dos 16 14 15 mil dólar ele vim de novo voando para cima e pegando essa alta de mais de 400 por cento até lá em cima fora que depois ele no marco do mercado no bitcoin pode trazer muita valorização para todas as moedas você pegar mais de 500 por cento de lucro porque ele se romperia aqui ó essa região do th onde é baby doge não teve força de pegar o maior preço e depois se você chegar a cortar um zero aí sim você vão pegar que tem um zero entre cortar um zero aqui bem que não zero um aqui ó só pra você ter uma idéia tamanho da alta que vocês podem pegar depois você pegaria mais de mil por cento de alta quase mil por cento de alta cortando um zero e não vou marcar a gente sabe que o bitcoin faz milagre com várias moedas faz com moedas sair de centavos de bem dizer nem centavos né a valer mais de centavos então isso aí pode acontecer exatamente com baby doge mas é bom proteger o capital porque aqui a dor é grande se cair aqui embaixo aqui mais cem por cento de perda do seu portfólio e com certeza então é esse mês tem que prestar atenção galera é o meio de maio tá esse mês exatamente aqui é o anúncio de queima da baby doge foi importante é importante eles fazem isso para segurar mesmo o público para segurar você na moeda mas eles não vão contar o perigo né pessoal o perigo está nisso e isso daí a gente tem que mostrar tem que falar a verdade para você outra coisa que a gente sabe que o baby doge é na baby doge swap aqui ó na rede país aqui ó ela está perdendo tvl então o tvl é um indício do que os caras estão se protegendo já numa queda porque o tvl nada mais nada menos que é quando estava em 63 milhões caiu de repente nem caiu aqui para 46 é um ternômetro de que investidores estão saindo da baby doge swap para proteger seu capital para botar em dólar eles estão saindo da baby doge só para deixar na sua carteira porque sabem desse momento que pode acontecer no mercado então a gente não vai deixar de alertar vocês aqui avisar e falar a verdade aqui não vou aqui dizer pra vocês que baby doge vai explodir amanhã depois porque em maio aí as coisas vão ficar brusca então galerinha se inscreva no canal deixe seu like vou ficando com o vídeo é isso aí valeu